Oi meninas, hoje eu vim aqui para gravar o meu primeiro vídeo de caixa recebendo caixa da Taplower e essa caixa é da vitrine 11 da semana 44 e eu espero que o vídeo fique bom porque eu estou aqui fora gravando o vídeo para tentar aproveitar a luz do dia, daqui a pouco eu vou entregar os pedidos então resolvi gravar o vídeo antes que fique faltando alguma coisa, é um vídeo bem rapidinho então vamos lá, antes de começar a falar, mostrar os produtos eu quero falar que eu estou participando do programa Integrando Corações e como é a minha primeira caixa, então tem algumas coisas do kit inicial eu recebi esse kit aqui, eu já abri a caixa gente, porque eu sou curiosa e eu queria olhar logo as coisas que tinham vindo então eu recebi esse kit com três revistas da vitrine 12 esse guia para consultoras veio a VP aqui está a minha nota do pedido aqui tem o bem-vindo Integrando Corações então vamos lá da revista eu pedi esse kit aqui que é o de açúcar e o de café e nesse kit ele estava na promoção saindo os dois por 70 reais ou seja, 35 reais cada um estava muito barato e eu resolvi, como eu não tenho a de açúcar e eu estou fazendo a minha coleção da Bistrô e minha cunhada não tinha de café a gente comprou juntas cada um vai ficar com uma peça dessa eu comprei quatro eco dessa cor púrpura deixa eu achar aí depois eu acho a outra bom, vamos lá eu comprei quatro dessa uma é minha então eu posso abrir e a minha veio com ó, parece não ser transparente assim mas pessoalmente ela está bem transparente eu não sei, no vídeo não está tão transparente quanto ela está pessoalmente então eu acho que essa ainda não é a cor certa não sei mas ela está bem transparente pessoalmente mas mesmo assim ela é linda muito linda essa garrafinha bom eu pedi também o copo do menino maluquinho a gente quer ver também no rostinho o copo do menino maluquinho eu pedi algumas sacolas para fazer a entrega dos produtos porque eu acho que fica mais bonitinho só que eu pedi contado uma para cada produto que eu tenho que entregar eu pedi para mim esse kit que estava lá na revista nossa gente é bem grande deixa eu achar vou abrir o kit porque o kit é meu então eu posso abrir para mostrar bem a estampa para vocês deixa eu colocar aqui do lado aí eu vou abrir e vou mostrar essa aqui é de um litro e meio e ela é daquela que você toca aqui para fechar só que eu não vou conseguir fechar agora então nem vou ficar tentando mas é muito bonita né tem também essa aqui ela não está falando quantos litros nessa então ela também é daquela de apertar aqui e olha a estampa que linda ela é meio brilhosa tá vendo essa maior também não fala quantos litros na revista tem mas até eu abrir a revista olhar vai ficar o vídeo muito longo olha que lindo e por último essa menorzinha que é de 575 ml e olha que bonitinho vamos colocar o kitzinho aqui nossa vou sumir no vídeo vou colocar ele aqui do ladinho bom tive a encomenda dessa caixa aqui que é a basic line 5 litros ela está na cor marsala só que a tampa dela vem um pouco mais claro e eu não curti muito isso mas eu acho que se fosse uma cor só seria mais bonita mas mesmo assim ela é muito bonita eu vou colocar aqui gente porque não vai caber aqui nessa mesinha bom veio também encomendei esse estava na promoção que é esse como chama? freezer time esse aqui é de 1 litro estava na promoção eu tenho um desse é muito legal muito bom um refri box esse aqui é de se eu não me engano 500 ml parece ser pequenininho mas não é tão pequenininho cabe muita coisa aqui dentro desse produto esse aqui é o vermelho mas ele parece laranja é um vermelho bem vivo e como ele é um pouquinho transparente fica meio laranja sei lá é aquele vermelho mais salsicha enfim tem também o kitzinho da princesinha Sofia esse aqui acho que é de 200 ml esse potinho e mais o copinho acho que é 250 não sei não lembro e o copinho vem com duas tampas a mesma tampinha daqui dá aqui nesse potinho e se você não quiser usar como copinho quiser usar como potinho também dá certo aí no meu no meu kit inicial veio o jeitazinho o jeitazinho de 500 ml vermelho a Cristal Wave de um litro essa é a de um litro vou colocar aqui embaixo porque isso está me atrapalhando muito muito cheio aqui a bolsa que veio preta antigamente era na cor rosa né particularmente eu acho mais bonito mas aqui a outra garrafinha então aqui tem as três garrafinhas e mais essa quatro garrafinhas aí também tem esse que o que shake aqui que é a coisa mais linda a cor dele eu achei muito linda aí no kit inicial também vem a bistrô a de sal essa aqui eu vou pegar para o meu kit para a minha coleção da bistrô porque eu não tenho de sal veio o que o que shake vermelho e esse aqui vai de presente para minha mãe porque ela me ajuda nas vendas e minha mãe é uma fofa então ela ela vai ganhar um também desse aqui aí veio eu consegui com com as vendas que eu tive pegar o primeiro nível do Bé que vem essa essa eu esqueci o nome da Bé da Bé Travessa Quadrada Actualité acho que é assim que fala não sei enfim ela é quase a é a múltipla só que ela não vem com escorredor então enfim essa peça acho que todo mundo que assiste vídeo de tatuá já sabe dessas pecinhas né que está desde a primeira semana chegando e essas e essas três peças que é essa aqui maior maiorzinha que é não está falando quantos ml enfim vem essa maiorzinha essas duas pequenas e eu vejo nos vídeos muitos meninos falando assim que é a única que pode transportar alimentos quentes na verdade gente alimentos quentes essa aqui se você esquenta no microondas é lógico o alimento vai ficar quente então você pode transportar o alimento quente nela também só que pelo menos é o que eu penso né essa daqui a diferença é que ela pode transportar líquido quente sem ficar vazando sabe porque as vezes a gente coloca líquido em qualquer vasilhinho assim e qualquer balançada ou coisa assim já vaza o líquido e essa aqui veda bem mesmo o líquido estando um pouco quente ela ainda assim consegue segurar é lógico o líquido não vai estar fervendo e tudo mais né é uma temperatura quente mas uma temperatura quente razoável enfim eu pedi também eu nem lembro que eu tinha pedido esse descascador de cítricos e agora que eu tô vendo que veio na cor pink nem lembro de ter pedido isso eu pedi esses medidores aqui porque eu já vou colocar um no café e no açúcar eu sei que no café tem que ser o escuro mas enfim vai esse mesmo e com essa venda eu conquistei da semana eu conquistei essa jarrinha que é de um litro e quatrocentos com os quatro copinhos eu vou abrir porque é meu eu não posso abrir e eu quero ver a cor dele pessoalmente eu achei muito bonito na revista vamos ver se pessoalmente é muito lindo gente olha é muito lindo esses copos aqui eles são de não tá falando enfim eles vêm todos com tampinha deixa eu abrir a jarra tem que colocar tem que colocar do lado senão não cabe aqui ai gente é muito linda a jarra é aquela que tem a vedação né você pode virar e ela essa versãozinha menor é muito linda e eu gosto assim porque as vezes eu faço pouco suco não precisa ser uma jarra enorme para ficar ocupando um espaço enorme na geladeira a não ser que você vai fazer mais suco uma maior quantidade é preciso uma jarra maior mas as vezes faz um litro aquele bate no liquidificador a medida do liquidificador mais ou menos vai caber aqui então não precisa ficar ocupando tanto espaço na geladeira né e por último eu pedi essas mini miniatura da tigela maravilhosa peraí que eu vou abrir uma vieram todas na cor roxa que eu achei muito linda eu quero comprar umas coisas roxas pra mim porque essa cor tá muito linda e ó que fofura eu tô pensando gente eu não sei que eu vou comprar vou fazer uma coleçãozinha dessas sempre que vinha uma corzinha diferente e depois eu vou colocar tudo desculpa depois eu vou colocar imã aqui e colocar tudo na geladeira sabe várias cores cores diferentes e chaveirinho também é muito fofa olha que gracinha então esse foi o meu primeiro pedido oficial né porque tem uns 3 4 meses que eu decidi começar a comprar as coisas pra mim eu tenho eu fiz 7 anos de casada e eu sempre tive vontade de ter os produtos mas eu nunca pude comprar então faz uns 3 meses que eu decidi que eu ia começar a comprar um pouquinho por mês e foi assim que eu comecei com 2 meses que eu tava comprando eu resolvi fazer um teste de vendas e comecei a tentar vender mas passando o pedido com a minha a pessoa que eu tava comprando né no caso que é a minha prima e como eu vendi bem assim na primeira vez que eu tentei vender eu consegui vender uma quantidade boa eu decidi cadastrar e vender direto pra conquistar os 30s também até pra me ajudar que tô começando a comprar pra minha casa então eu decidi fazer isso e eu tô gostando bastante eu já tô super empolgada pra fazer os pedidos eu só aconselho a quem for começar a vender agora pra deixar pra se cadastrar na semana que for encaminhar o pedido porque eu me cadastrei logo no comecinho da campanha da vitrine 11 acho que na primeira semana eu me cadastrei e fui mandar pedido só na última semana da vitrine 11 então assim eu perdi 3 semanas do integrando corações entendeu? porque você tem que encaminhar 5 pedidos dentro de 12 semanas então a partir de agora eu tenho que encaminhar um pedido a cada 15 dias ou então eu tenho que fazer um pedido em semanas seguidas assim pra tá conquistando todos os brindes não é um brinde né? que na verdade você paga eu acho que quando fala brinde você ganha então como você paga você tá conquistando por um valor mais baixo mas vai ser muito bom eu vou tentar ver se eu consigo conquistar todos esses brindes e assim que eu que for chegando as caixas eu vou gravando pra vocês espero que o vídeo tenha ficado bom e eu tô aprendendo né gente? é a primeira caixa que eu gravo então o que ficou faltando eu falar o que não ficou tão bom vocês comentam aí embaixo que eu tento melhorar pro próximo tá bom? então é isso eu agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final teve um pouco de paciência aí comigo então é isso um super beijo e até o próximo vídeo então é isso